Nothing more for you João Oliveira, estou aqui na Monsiva hoje Hoje tem Fred Fabrício e João Bosco Vinícius na violada da Monsiva Olha que a festa está apenas começando e vai até de madrugada Se liga no swing dessa dança, que emoção Vem com a gazela, vem dançar o lambatão Se liga no swing dessa dança, que emoção Vem com a gazela, vem dançar o lambatão Com ritmo envolvente, brilha a luz na passarela Bisu, 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 vem dançar com a gazela Ai... Gazela Curtindo a violada hoje? Não entendi Curtindo a violada? Não entendi Qual show que você quer ver? Não entendi Programa Variedade, manda um alô pro pessoal que tá me vendo agora Não entendi Beijos, venham, 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 venham curtir Você tá curtindo aqui a violada da Monsiva hoje? Muito Qual que é o show que você quer assistir hoje? Não entendi Tá curtindo hoje o progra... Ai, gazela Qual que é o show que a senhora tá esperando pra curtir hoje à noite? De João Bosco e Vinícius Você também? Perfeito Você sabe uma música do João Bosco e Vinícius? Bicho Ai, ela não sabe, olha que não sabe Qual show que você tá esperando agora? João Bosco Qual? João Bosco e Vinícius Uma música dele Não entendi Ai, ela não sabe Ai, João Bosco e Vinícius Alô, João Oliveira Gente, ela gosta Ai, gazela Toda purpurinada, a gazela vai gritar Para Uma música do João Bosco e Vinícius As antigas dele Uma Aquela que quer comprovar que te amo Ai, mentira Você ama ele? Ele é meu irmão, meu marido Ai, você ama ela? Muito, hein Ai, que vergonha Ele tá solteiro? Solteiríssimo Tchau Eu vou levar ele Ai, um beijo pra você, meu querido Você é maravilhoso Pra você Qual show que você espera pra dançar hoje a noite inteira? João Bosco e Vinícius Um beijo na hora As duas As duas Não entendi Eu também Ai, a vela Curtindo Curtindo a violada hoje aqui na Muzipa? Tô curtindo muito Qual show que você quer ver hoje? Fred e Fabricio Ai Doutor Bibiano Vem curtir hoje a violada Estamos junto com você, meu querido Um abraço Ah, só um abraço Um abraço, um beijo É o melhor entrevistador no país Qual show que você tá esperando hoje pra dançar? Não entendi Qual show que você tá esperando? Não entendi Qual a música dele? Não entendi Ai Não entendi Hoje? Tem cabaré? Tem cabaré pra noite Qual é a música que você tá ouvindo cabaré? Não entendi Esse cabaré pra noite Ai, mamãe Vem Seu show Santada Hoje? Hoje sim, meu grau É o que? Qual o show que você quer assistir agora na Muzipa? Ai Ela Ela não lhe tá ouvindo hoje Vitori Sozinha acompanhada Sozinha Por enquanto Ai, mamãe Uma música deles É Oi Quem? Vitori Oi Vixi, moço, não sei Ah, não sabe Curtendo a violada da Muzipa e mandando lá Ah Vitori Oi Catastorca Uma música deles Ai, eu não sei o que eu faço Oi Oi Juntos Ai Ai, ela não viu Vocês vieram curtir juntos hoje Juntinhos Ai, mamãe Qual o show que você tá esperando aqui hoje? O famoso Novo Não entendi Não entendi Não entendi Oi Hoje Completaram mais um ano de vida? Sim Quanto aninho? 29 Muitos anos de vida pra você Obrigada Um dia eu vi Olhar de bandida De corso-gazela Chamando por mim Só na beleza Curtindo aqui na Muzipa hoje? Só na beleza Olha o Eduardo Costa aí, viu? De Ceará pro mundo Olha Alô, tudo de bom? Vem curtir Vieram curtir a violada junta As duas hoje? Sim, nós duas Qual o show que vocês estão esperando hoje Pra curtir até de manhã? João Bosco e Vinícius Uma música de João Bosco e Vinícius Ai, amiga Não sabe ficar doida Suas Não sabe ficar doida Tá solteira Ai, cadela Não entendi Não entendi Batata 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 Hoje aqui o programa Variedade Cobrindo os dois shows Eu quero que nem andar Porque o João Bosco e Vinícius vai vir Pra muito show Muito bom Vai te abrir Se veio Começou um show muito legal Agora vi um show Já vamos pra cima Espero que todo mundo goste É o primeiro evento seu? Não, já tem desde 2009 Ai, mentira Já tá de idade, João Oliveira Ai Qual que é a expectativa De você organizar um evento Tudo perfeito, tudo organizado O público respondeu pra você E a Musiva acolheu O que você sente hoje? Não, graças a Deus Eu tenho que agradecer a Deus E agradecer também ao Elson Ramos Que é parceiro nosso Sempre Fred Você é o Fred ou o Fabrício? Eu sou o Zezé de Camargo Olha, vocês arrasaram lá no palco Você gravando assim, valendo mesmo? Programa Variedade Então eu sou o Fabrício, então Então, programa Variedade Vocês deixaram a casa em pânico hoje Qual que é o recado que você manda Para os cuiabanos Que deixaram vocês enlouquecidos? A gente manda o recado de todo carinho Toda gratidão do nosso coração Foi um show incrível Cuiabá, como sempre Maravilhando a gente Deixando a gente maravilhado Com todo carinho Foi top Casa lotada, né? Casa lotada demais Graças a Deus Olha, foi o João Bosco que me inicia, né? Você sabe Não, vocês arrasaram Vocês abrilhantaram a festa Vocês foram a cereja do bolo A gente teve a honra de abrir o show deles, né? Foi incrível Olha, manda um recado Programa Variedade agora Programa Variedade Beijo para vocês Beijo para todos Galera que assiste Tchau, Oliveira Para você Programa Variedade Você curtindo aqui a violada hoje na Mociva Eu estou curtindo demais Eu estou muito bom Eu vou falar isso Manda um alô Programa Variedade Programa Variedade É... Todas Nossa, todas É gato, né? Ai, mamãe Eu levo Uma música de João Bosco e Veneza Não, não pode ser Não pode acreditar Era tudo Várias, amiga linda Amiga linda, canta um pouquinho Ai, eu não tenho nada Ai, que moleque grossa Curtindo o funk hoje na Mociva Olha, é a primeira vez que eu venho aqui Mentira Sim O show de João Bosco e Vinicius Uma música deles A música? Ai, então tá... Ai, castela Olha, a assessoria está aqui hoje Ai, castela Vem curtir o show de João Bosco e Vinicius Vem curtir o show maravilhoso Eu amo João Bosco e Vinicius Não entendi Oi, para, João Bosco e Vinicius Olha, só um pouquinho Você é assanhado, né? Não, quero saber se você é a gazela Sou a gazela com dois L e com Z Com Z? Ué, não pode? Pode ser com Z também Eu não sou assanhada Gente Não sou assanhada não Você é assanhada Ele é grosso Ai, mamãe Por que você não foi lá no palco Dá um apoio para os seus amigos Porque eu cheguei mais tarde Eu estava comendo uma galinhada Que é... Como que é? Estava o quê? Galinha? De quatro? Ou assada? Olha, dos dois jeitos é bom, né? Cruze Mas ele é mal educado Você já viu galinha ficar de quatro? Cruze Mas vai no seu corte João Bosco e Vinicius Hoje aqui em Cuiabá A casa está lotada Qual que é a música Que não pode faltar hoje no show Aqui na Museva? Você sabe que a gente Tem trabalhado muito aí Esse ano Graças a Deus Depois dessa pandemia A gente voltou Com força total Na atualidade Hoje a música bloqueia Eu e a música mais pedida Ai, você me desbloqueia? Não Desbloqueia não Senão apanha lá em casa Olha, uma... A onça é braba E já tem três fiotinhos no pé Será que o seu amigo Será que o João Vai comigo na minha vassoura? Ai, você tem que negociar com ele, né? Ai, e é de ouro, né? É do tamanho da argola Olha, vamos dar uma palinha Pro pessoal que está no programa Variedade Uma antiga de vocês aqui Não pode faltar no show Antiga Chora, me liga, então Chora, me liga Implora, implora Meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga Implora pelo meu amor Pede por favor Posso tirar uma foto? Posso tirar uma foto? Agora Ai, é desbloqueia Ah, dá um recado Programa Variedade lá O João Oliveira aqui em Mato Grosso Que arrasa o programa Alô meu povo Aqui é o João Bosco Aqui é o Vinícius João Oliveira Nosso abraço Nosso carinho Toda a galera do programa Variedade Tamo junto, turma Hoje ele deu a sonora pra mim Porque é vocês dois gatinhos Tá vendo? Ai Cadela Ai, mamãe Me socorro Jó Oliveira Pra você Ai, deixa eu falar Pra você Tá cheio do jeito Nothing more for you